O Cruzeiro começou a partida imprensando Curitiba. Foram 15 minutos de pesadelo para os paranaenses. Mas também uma chuva de lances perdidos, de fazer o goleiro Gilberto parecer uma labarista. E de contar com a sorte. Até que a bola cabeceada por Marcelo de Jean foi cortada na área por Veiga com a mão. O juiz deu o pênalti. Pela terceira vez no torneio Suminas, Marcelo Ramos bateu e marcou. A tímida atuação do Curitiba no primeiro tempo ficou clara nas poucas oportunidades que o time conseguiu criar. No segundo tempo, dois chutes de João Santos e foi tudo o que o coxa ameaçou. O Cruzeiro continuou mandando na partida. A falta batida por Ricardinho fez mais justiça no placar. Um chute perfeito, sem nenhuma chance de defesa. Foi bonito o gol. Foi uma bela conversa de falta. E graças a Deus estou treinando muito e aconteceu no jogo. A mesma precisão faltou a Giovani, que teve tudo para fazer o terceiro e perdeu. Faltou o capricho que, por infelicidade, sobrou ao zagueiro Leonardo. Já nos acréscimos, ao tentar impedir o toque de Paulo Isidoro, Leonardo fez contra. Cruzeiro 3 a 0, placar final. Há 15 anos, o Curitiba não vence no Mineirão. E não foi desta vez que o tabu acabou. Tchau. 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 Tchau.